Fala gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal Tô fazendo um vídeo aí pra você que gosta do Gol G2 Começando pelo painel do carro, né? É um painel simples, como você pode estar vendo Algumas coisas que se destacam nesse carro, né? A principal coisa que se destaca nesse carro, pra mim Basicamente é um painel bem simples Porém, tem bastante coisa Basicamente você precisa de um painel de um carro, certo? É um carro muito básico, porém Tem bastante acessório, certo? Você conta ali com o velocímetro Marcador de combustível Geralmente tem um indicador De temperatura do carro ali Tudo mais ali à esquerda, certo? Odômetro total e parcial E tudo mais aí, né? As luzes embaixo da bateria Óleo, essas coisas assim, certo? De carga e tudo mais No painel direito você conta ali Onde você coloca o som Embaixo você tem a saída do ventilador Do lado esquerdo do painel Você tem a luz pra ligar o farol, certo? Geralmente tem um que tem até a regulagem Embaixo você tem um ventilador Com abertura e fechamento Tá? Do ventilador Tá certo? Eu não sei se comanda por aqui Mas eu acho que Aquele do centro aqui Esse aqui Você abre e fecha ele aqui embaixo Tá? Nesses controles aqui Tá certo? Então são comandos bem simples Porém um painel bem feito Bem legal até Certo? Bom, à direita você tem um porta-luvas E um porta-objetos em cima Tá? É um carro bem básico Porém tem bastante coisa legal aí Pra você que gosta do Golgi 2 Certo? Bom É... Continuando na parte do painel Você tem o volante Você tem a alavanca Do limpador do para-brisa A da seta à esquerda Tá? Do pisca Tá? O que é que acende os dois piscas É esse botão aqui Tá ok? Certo? Ah... Embaixo você tem um porta-objetos aqui E aqui embaixo tem mais uma tampinha Pra você estar acessando Algumas peças do carro Tudo mais aí que você precisa Bom Continuando aqui Certo? É um carro muito bom Um carro muito legal Porém Tem muita gente que não conhece O painel do carro Muita gente que não conhece Na verdade o carro Assim em si Certo? A questão do painel É um painel básico É um painel básico Mas tem tudo aí Que você precisa Em um carro Certo? Bom Pra você que gosta desse carro Que Queria conhecer um pouco mais Sobre o carro Basicamente o painel dele Tá aqui Tudo que você precisa saber Você tem nesse painel aí Explicado direitinho Ali normal Tá? A luz geralmente do painel Vai acender Quando você acende o farol Tá? Tem um que tem até a regulagem Ali e tudo mais Assim Certo? Beleza Bom É... Continuando É... Na questão da verdade Do carro assim em si É um carro bonito Barato Certo? Um carro bonito Um carro barato Por quê? O preço dele Tá girando na faixa De 3 mil Até 6 mil reais Dá pra achar Em bom estado Certo? A questão do estilo É um carro muito bom Um carro muito fácil De você estar Cosmetizando Certo? Então é um carro Bem legal aí Pra você que tem interesse Em comprar Um carro fácil de mexer Um carro com estilo legal E um carro com preço bom Certo? Lógico que vai depender Do modelo Do ano do carro Do motor Por exemplo Motor AP CHT e motor AP CHT tem a diferença Certo? Quanto mais novo o carro Lógico que você vai estar achando Com preço um pouco diferente Mas A faixa de preço É essa mesma Tá? É um carro bom Você estar achando aí Sempre Lógico Procurar com Documentação Motor Documentação Motor É importante Porque A documentação Motor É o que vai Tipo assim Se tem documentação Se tem motor Bom ali Vai valer a pena Porque é um carro Muito bom Muito prático E muito simples Certo? Fácil de mexer Suspensão super fácil É um carro super barato Para você estar mexendo É um carro muito fácil Para você estar achando Em bom estado Tá? É um carro muito bom mesmo Porque é em bom estado Porque a maneira que você vai achar Vai estar Vai estar bom Tá? Então é um carro muito legal Para você estar Comprando Comprando Certo? Beleza Vale a pena Por que comprar Um carro assim? Bom Vale a pena Porque é um carro simples Com uma mecânica simples Basicamente A mecânica simples É assim que eu falo É que a mecânica simples É tipo Um motor fácil de mexer Tá? Um motor fácil de mexer E a mecânica simples No tipo Que eu penso assim Basicamente É que é um carro Que você vai achar Peça barato Sim Vai achar peça barato Fácil de achar Sabe? Fácil de achar É um carro ótimo Então Para você que procurou Um carro aí Que tenha uma manutenção boa Um carro super prático Esse carro vale muito a pena Para você Estar comprando Porque é muito bom Tem muita coisa legal aí Certo? A outra questão É o sistema de suspensão Que é super simples Sistema de suspensão super simples Sim Por quê? Porque geralmente É... Para você Se você quiser consertar Se você quiser consertar É o quê? É facinho Então Tudo nele é simples Desde o motor Suspensão Motor suspensão Que mais é? Ah A parte do Painel Painel também Igual eu falei Essa parte é bem fácil Você está mexendo aí No seu carro Então Esse carro É para quem procura Um carro simples Um carro simples Mas porém Que tenha Bastante coisa aí Para você Que Lógico Tem que ter um carro Esse carro é perfeito Certo? É... Basicamente Na questão do carro É isso Na questão da parte de De ser um carro simples Simples Mas porém com Algumas coisas aí Certo? Na questão na verdade Que eu sempre falo Do motor do carro É um motor simples E fácil de mexer Por quê? Geralmente você vai ter Um motor já Bem moderno Tem versão CHT Que é isso Que você está vendo Tem a versão com motor AP Tem a versão com motor AT Tá? Então é um carro Que tem bastante aí Para você que procura Um carro aí Tem bastante opções Para você aí Por que bastante opções? Porque Se você parar e pensar Se você quer Vai Vamos lá Um carro barato Fácil de achar Barato fácil de achar Você vai procurar o quê? É... Você pode procurar Lógico Primeiro com motor CHT Tá? Motor CHT geralmente A faixa de preço A faixa de preço É um pouquinho mais barato Que a P Sim Um pouquinho mais barato Que a P Tá Aí você já tem o quê? Você já consegue Achar o preço dos carros Bom E vale a pena Você tá comprando um carro Um Golf 2 com motor CHT Sim Vale a pena Se você gosta do carro Vale a pena comprar um Golf com motor CHT Motor AP Sim Se você gosta do motor AP É um carro muito bom Muito prático Muito fácil de mexer Bom prático Pode mexer Então Vale a pena não estar investindo? Sim Vale a pena porque é um carro bom Prático Com motor simples Bom prático Com motor simples Então Essa é a questão Sim Basicamente Esse carro tem tudo o que você precisa E é um carro super prático Super prático pra você Usar de dia Usar de dia Assim Então é um carro legal Show de bola Certo? Beleza Também eu sempre falo Na verdade Da questão do carro Não só Lógico A questão do motor Tudo mais Mas também Lembrar que é um carro Fácil de você tá Consertando Tudo mais assim Tá E sempre também Quando você comprar um carro Procurar saber aí Sobre o carro Tudo mais Na questão do motor Ver o motor do carro Ver se tá tudo funcionando Direitinho Certo? E não só isso Que eu sempre falo também É importante você tá vendo Pontos de ferrugem Por que pontos de ferrugem? Geralmente O carro que você for comprar Você tem que tá checando isso aí Pra você tá Vendo se o carro tá em bom estado Tudo mais assim Como você pode fazer? Geralmente Um lugar que dá bastante Ponto de ferrugem E é muito importante Você tá vendo É Você checar aí E ver se o carro tem ferrugem Como você pode fazer isso aí? Alguns pontos de ferrugem Do Gol G2 Ponto de ferrugem Do Gol G2 Que eu falo Alguns assim É porque Geralmente são os que Vai aparecer mais no carro Certo? E é o que você tem que checar Na hora de você comprar O seu Gol G2 Bom Pra começar Na verdade O Gol G2 É importante você tá checando Algumas coisas nele Alguns pontos Pelo menos que Eu sempre falo De ponto de ferrugem E tudo mais aí Alguns deles São fáceis De você tá checando E fáceis De você ver Por exemplo Se você tem um Gol G2 aí Você comprou o seu carro Tá? Você não sabe Não tem ponto de ferrugem Você não sabe como achar Vou explicar pra você Primeiro O primeiro ponto de ferrugem Que você vai tá vendo No seu Gol G2 É no porta-malas Tá? E ali onde você coloca o step Aqui nesse lugar Aqui onde você coloca o step Dá bastante ferrugem Então é bom você tá checando Isso aí Certo? Beleza Paralama Por dentro Também bastante ferrugem Você pode notar Que tem isso aí Certo? Em volta dos vidros Do carro Também Bastante ferrugem Tem Costuma da ferrugem Então checa isso também Tanto quanto O vidro dianteiro Também Tá? Por dentro do carro Na sua área Certo? Dá bastante ferrugem Também Então é importante você tá checando Porque são pontos Importantes do carro Certo? Acho que no mais A questão A questão foi essa Ponto de ferrugem Tudo mais Que você precisa saber Sobre o seu carro Certo? Seu carro aí Achar o ponto de ferrugem Tudo mais Certo? Se você gostou desse vídeo Já sabe Se inscreve no canal Se você não é inscrito Se você já é inscrito Curte e compartilha Certo? Mais uma vez Muito obrigado A quem assistiu esse vídeo Até o final Muito obrigado A quem assistiu até o final Até o próximo vídeo Falou Ok Tchau 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 Tchau